Amor, eu te avisei pra não ficar me esperando Eu não sou solta e a pista tá perdendo Pode me pedir que o DJ tá me chamando Eu tô bem como quem quiser, amor Eu te avisei pra não ficar me esperando Eu não sou solta e a pista tá perdendo Pode me pedir que o DJ tá me chamando Eu tô bem como quem quiser, amor Se você gosta de mim Se você não gosta de mim Se você gosta de mim Que por você se apaixonar? Problemação Então você Problemação Então você Amor